Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E, mano, queria começar esse vídeo aqui Agradecendo os senhores, senhoras e senhores Pelas visualizações Pelos comentários, pela recepção Que vocês tiveram comigo aqui no canal No último vídeo que eu postei de WoW Da recaída, né, que a gente tava jogando com o DK Blood, e foi sensacional Gostei demais da conta, me animou Tipo, brrrr, porque é muito gostoso Trocar essa ideia com vocês, né E, é... hoje Eu queria começar o vídeo com alguns avisos Com vocês, porque Basicamente é, o primeiro A gente não vai fazer uma live Acompanhando o lançamento Da nova expansão, né, o anúncio da nova expansão Que vai rolar hoje, eu acho que uma hora da tarde Mas, provavelmente Eu vou tá lá no canal do Deathweaver, no chat Acompanhando as novidades, porque eu vou tá em horário de trabalho Então, assim que dá uma folguinha Eu vou tentar assistir pelo celular, tentar fazer uns comentários Lá, então quem quiser colar por lá A gente vai se encontrar, tá? Depois, quem sabe, a gente faz um vídeo reagindo Alguma coisa do gênero Pra poder postar aqui no canal também, tá? Segunda coisa Eu não tô fazendo lives E, é... tanto na Twitch Quanto aqui no YouTube Por enquanto Porque eu tô atrás de um segundo monitor Eu vendi o meu monitor antigo, né Eu achei que eu não ia fazer mais stream Despeço... é o famoso síndrome do impostor, né, mano Ah, eu não sirvo pra isso Eu não sou bom Criador de conteúdo Vou vender meu monitor Vendi meu monitor Quero voltar a fazer conteúdo Não tem mais monitor Aí eu fico querendo comprar outro Eu vou comprar um, provavelmente, aqueles um que vira assim, sabe? Pra deixar aqui do lado, bonitão E aí eu vou conseguir ler o chat Deixar o OBS funcionando Eu já empolguei Já tava dando uma olhada nos presos E provavelmente O cartão de crédito vai cantar essa semana Beleza? E o terceiro aviso É... que assim que a gente voltar, né Assim que eu conseguir o monitor A gente vai começar a fazer lives Eu não sei se vai ser simultâneo nas duas plataformas Se a gente vai fazer um dia em uma, um dia em outra É muito provável que aqui no YouTube a gente tenha vídeos É... todos os dias agora Tanto de WoW quanto outros jogos Porque eu tô trazendo diversos... Diversos, né? Trouxe um jogo extra Mas a intenção é trazer mais Eu já tenho um vídeo de Neverwinter gravado Que provavelmente vai sair hoje na parte da noite, tá? Vou postar dois vídeos hoje E eu peço pra vocês encarecidamente Que se vocês estiverem de bobeira Falar assim Ah, mano Vou dar uma olhada no canal do Huli Vou ativar um sininho aqui Vou dar uma olhada no canal do Huli Pra ver o que ele postou Por mais que não seja o WoW E eu gosto muito de WoW Eu vou assistir esses outros vídeos aqui Eu vou deixar rodando enquanto eu jogo Né? Pra poder dar um impulso no canal Aí... Só de você estar assistindo Deixar aquele likezinho no vídeo lá Independente se é de WoW ou não Ajuda muito, mano Então quem puder fazer essa força aí Quem puder ajudar Vai ser muito bacana Porque nesse vídeo aqui Eu trouxe uma dica pra vocês Uma dica que eu tava em cal Com o senhor Ah, ei, galera Beleza? Tava em cal Com ele ontem E aí Eu tava falando, né? Mano Putz, eu não acredito que o WoW Não tem port ainda Pra controle Eu queria muito jogar com controle E... Cara, basicamente Ele me passou um addon Que segundo o WoW Esse addon Ele tá faz um mês No WoW ele tá faz um mês Eu não sei há quanto tempo Que ele existe Que chama console port Console port E eu vou mostrar pra vocês Nesse vídeo aqui Como é que funciona, tá? Então Uh, até que deu calor De tanto que eu falei Tô aqui Com o meu controlinho Que eu comprei no Jack Sparrow Né? É... Ele é com fio Mas pra finalidade É muito bom Tá vendo? Já tô mexendo no analógico aqui Já tá instalado o addon A gente instala como se fosse Qualquer outro addon Coloca na pasta de addons do WoW E você vê que o meu Coisa aqui já tá funcionando, né? O clique do mouse Basicamente é a gente clicar Aqui no R3 E no L3 Pra gente poder dar target Selecionar alvo e tal E a questão das Das habilidades É muito parecido Com o Final Fantasy Que eu vou mostrar pra vocês Dentro do game, tá? Deixa eu... Eu vou só usar o controle Nesse vídeo aqui, caras Só controle, ó Cliquei com o R3 aqui A gente já conseguiu entrar No jogo Já tá tudo configurado A barra do... 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 DK Tô jogando de DK Pra quem não viu O outro vídeo ainda É... Eu acho que eu vou terminar De upar esse DK Upar pacto Fazer os Elite Mortes Lá que é um mapa Que eu não joguei Ó, esse aqui Esse aqui é de outro addon Que tá dando bug Deixa eu ver se eu consigo ativar Aqui, ó Consigo ativar o mouse E aí eu venho aqui E tá bugado Já bugou, guys Nice Isso aqui é de outro... Aqui, ó Ó, o controlinho Aí eu fecho Beleza Isso aqui é de outro addon Que é o... Pra poder esconder o chat, mano Que eu deixei aqui, ó Porque eu queria uma interface muito... Tá vendo ali no canto inferior? Lá, ó Fechei o chat Eu queria muito uma interface Que fosse... Agora eu não consigo sumir Uh... Aí, sumiu Uh... Tem que sumir Tem que clicar Tá vendo, ó Estou controlando o meu personagem Com o joystick E a gente tem um... Um target ali Que é pra poder facilitar O que a gente vai dar target E o que não vai dar, né A questão das barras de skill, mano Basicamente a gente tem a barra de skill Que ali você tá vendo as setinhas, né Na parte da esquerda tem as setinhas Tem o LB pra gente poder mandar a cindragossa E aqui do lado direito A gente tem a foice Tem o botão de pular Que é o A Tem o botão B Eu vou dar target no bicho aqui E vou mostrar pra vocês Basicamente como é que é o combate, tá Se liguem Ó Eu vou segurar aqui Se eu segurar esse botão E apertar o X Existem combos de habilidades Que eu posso utilizar Tá, ó Mano Se liga, velho E eu tô... Ó, tô jogando no controle Eu tô até afastado aqui Pra vocês poderem ver Que o controle é vida Ontem eu fiquei até duas horas da manhã Configurando isso aqui Mas eu consegui configurar, mano E ficou muito funcional Eu consegui fazer dungeon Falar nisso Eu vou até jornar uma dungeon Ó, você vê que ele tem a própria interface dele, né Eu vou jornar uma dungeon aqui Masmorra, aleatória, shadowlands Caminhada temporal a gente tá upando bastante Ih, não tem mais Fudeu, rapaziada Já saiu a caminhada temporal Que é onde a gente tava upando Mas vamos deixar jornando essa aqui Enquanto a gente vai... Eita Enquanto a gente vai conversando O único ruim é que eu... Por exemplo, eu não consigo É... Simplesmente apertar o B e sair Eu tenho que voltar lá no Xzinho E clicar nele Se eu quero ver o mapa Mesma coisa Eu desço aqui no mapa E aí eu consigo selecionar as partes do mapa aqui Mas eu não consigo apertar o B e fechar Eu tenho que vir aqui no X e fechar também Mas é muito uma questão de costume Eu acho que pra um jogo Que não tem a possibilidade nativa de utilizar controle Essa aqui é a melhor solução É, mano, é o jeito mais confortável Que tem pra se jogar no controle Se você tiver, por acaso Um controle do Playstation Né? Se você tem o Play 4, Play 5 Você consegue vincular Bluetooth junto com o seu PC E jogar sem fio Colocar na TV E, mano, jogar World of Warcraft na sua TV Deitado no seu sofá Fazendo qualquer coisa É... Porque isso aqui Eu acho que a título competitivo Talvez não seja o ideal Mas depende muito do seu costume De como que você bindou As habilidades, né? Pra poder fazer o coisa Eu acho que pra poder upar, mano Tem muita gente que joga o casual Gosta de upar personagem Gosta de deixar ele bonito Fazer raids antigas e tal Isso aqui, cara A partir do momento que você configurou E deixou no jeito Fica sensacional E como eu tava falando pra vocês com a barra Se eu segurar o LT Ele muda as minhas skills E aí eu aperto É, mano, basicamente Pra quem jogou Final Fantasy É basicamente a mesma coisa Ele muda ali as skills Tá vendo, ó? Se eu apertar o B aqui E selecionar a área Eu coloco uma skill aqui no chão Se eu apertar o LB Ali, ó Sem dragoça Tipo, e target, tá ligado? Uh, mano Muito legal, feio E outra parada É, tá vendo, ó? Apertei o LT e o LB LT, eu não sei se Eu não jogo no Xbox Então eu não sei qual que é qual Mas vocês estão entendendo O que eu tô falando Se eu apertar os dois juntos Já é uma terceira barra Que aí eu deixei as montarias Tá vendo, ó? Coloca a montaria aqui E eu saio voando Controlando No meu controlinho Maravilhosamente Cara, é muito responsivo Tá ligado? Tipo, é meio Mas, ó E uma parada Que eu achei da hora, velho É porque assim Quando a gente tá jogando No mouse e teclado A gente joga É, a gente mexe muito rápido A câmera É muito pancadaria Muita coisa E aqui Eu consigo Se eu vier aqui em sistema Por exemplo Em sistema Em gráficos Vamos meter aqui um gráfico É, o menu é meio complicado Mano Você tem que configurar a barra Ai Eu só queria Ir naquela Ah, não consigo Eu vou ter que fazer um Aqui Vou ter que vir aqui E clicar aqui Aí Eu só tô sofrendo aqui Com o controle, mano Ó Coloquei no ultra Vamos dar um Ok Ok Como é que Ai, eu acho que eu saí do negócio Mapa de missões Localizador de masmorras Ai, eu saí, mano Droga Bom, vamos colocar pra achar mais uma aqui Enquanto isso a gente vai fazendo missão mundial Coloquei o gráfico no ultra, mano Porque no controle Querendo ou não A gente mexe um pouco mais suave Nas configurações Né Vamos matar esse bicho aqui, ó Pra dar target Eu tenho que mirar nele E apertar o controle O O O R3 aqui, né Esse aqui, 3 Aí a gente dá target Aí deu target E a gente consegue Fazer as habilidades Puxar E aí começa a nossa rotação Começa a utilizar Os buffs Eu deixei os buffs ali na esquerda, ó Se liga Eu coloquei a skill do pacto E a gente já começa a moer o bicho na porrada E isso aqui com o gráfico no ultra Então O ou ele deixa de ser uma experiência É PC E Com o gráfico um pouco mais reduzido E a gente consegue aumentar um pouco mais o gráfico E ter uma experiência mais de console, né, mano Existem diversas configurações no aplicativo Se eu vier aqui em controles É que ele tá montando o controle do Xbox, né Ele tá mostrando o controle do Xbox E onde que estão as minhas skills Mas eu posso mudar as combinações, tá Aqui, ó É onde você vai poder selecionar as skills E trocar elas aqui, ó Grimor de habilidade geral E você pode selecionar as skills aqui Só que eu não recomendo você colocar as skills na barra dessa maneira Eu recomendo que vocês estejam com o teclado e mouse conectado E aí você aperte o P pra poder habilitar as skills E aí você vem com o seu mouse, mano E arrasta o mouse pra sua barra de skill Onde você quer ficar Lembrando que Se eu arrastar aqui Ele vai substituir Por exemplo É... Eu não vou substituir nada não Que tá tão bem configuradinho, mano Eu vou deixar assim mesmo Mas vocês vão entender o que eu tô falando Se eu arrastar essa habilidade pra cá E soltar Ela vai substituir a skill do pacto Se eu arrastar aqui Ela substitui essas outras skills Tá vendo que tem mais 3 skills aqui do lado? Isso aqui Nada mais é Que quando eu aperto LT Ele muda, ó Fica a skill de cima Quando eu aperto RT Fica a skillzinha de baixo E quando eu aperto os dois Fica a skill do meio aqui Que é a minha montaria do urso Então Eu posso arrastar aqui em cima Sem sair da barra Eu posso também sair da barra E arrastar pra cá Ou simplesmente Vim aqui do lado E arrastar nesses botõezinhos Mano Depois que eu descobri isso aqui O meu problema Acabou, velho Porque aí eu consegui configurar E depois que eu consegui configurar GG Well played Tá? Deixa eu ver o que mais Que tem de configurações aqui A gente tem questões da interface Mano Acessibilidade e tal Você tem umas coisas de câmera Se eu não me engano Que a gente pode mexer também Automatic sort bags Eu não entendi isso aqui Não vou ativar Só pra ver Como é que vai sortear Global scale Provavelmente é o tamanho da interface Que a gente pode Aumentar e diminuir De acordo se você estiver jogando Numa TV 4K Por exemplo Vai que Quick assign Show all action bars São coisas que eu não cheguei A testar ainda Manos Porque eu basicamente Configurei minhas habilidades E vim aqui Jogar Com vocês Enable mouse Cadê As coisas de mouse Mouse Combinações Configurações Movimento input Câmera Acho que é aqui No movimento input Tem umas paradas Bem legais aqui Mano Manter o personagem centralizado Tá vendo Reduzir o movimento de câmera Dynamic pitch Ativa Over shoulder Você consegue colocar Vou clicar com o mouse aqui Só pra não perder a entrada da dungeon Porque Tava com medo de apertar B ali E ele sair Vamos fazer aqui então Eu acho que é uma empecha Não lembro mais As dedicas Então a gente vai fazer essa aqui Lembrando que a gente Tá fazendo umas borras Pra poder upar Eu posso Selecionar aqui a minha habilidade Já vou puxar um molda carne Vamos puxar uma montaria Puxar um elefantão aqui E uma coisa que eu não aprendi ainda É a questão do zoom Então eu venho aqui no mouse E tiro um pouquinho o zoom Mano Me jogo e volto Tá ligado Então Querendo ou não A gente não fica 100% independente Da interface Do Do mouse e teclado Mas Contudo Todavia Entretanto Pode ser que Seja uma boa opção Mano Eu acho que vale a pena Testar Tá ligado Se você joga o ouro De uma maneira mais casual Eu acho Acho que seria maneiro Vamos ver Já vou dar target No bicho Eu vou chegar batendo ele aqui Vamos utilizar Minhas habilidades Vamos mandar aqui um Sindra Sindra goça Eu queria muito Que ele viesse pra cá Com o bichão Porque eu sou Bili E eu não vou A habilidade interrupt Tem como você Bindar também A habilidade interrupt Recomendo que façam isso Mas só que o O maior problema Ó Tem hora que a gente Perde o target Velho Duas coisas que dá problema Nessa interface aqui É você perder o target É você dar interrupt No bicho Se for só um bicho Beleza Mas se tiver mais de um Aí Que o Fih chora E a mãe Do not si Tá ligado Mas ó Mano É bem 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 funcional Aí você pode clicar aqui Pra eu poder tirar o mouse da tela Eu estou sem habilidades Eu estou nervoso Vamos mano Puxa aí Eu tô sem habilidade de dano em área Mas ok Olha lá Dei target no E uma coisa que pode prejudicar Um tanto o seu DPS É a questão de você Dar target errado Velho Aí os caras já tão batendo Nos bichos faz tempo E você tá sem Você tá sem target Mano Olha lá Eu bindei uma habilidade de Vem cá mano Errei ainda O cara tá andando Com os bichos loucamente É uma questão de acostumar também Com a posição sua Na Na fight né velho Agora muda um pouco a dinâmica Querendo ou não Muda um pouco a dinâmica Então É costume velho Na vida tudo é costume Olha lá Eu não consegui Se fosse no mouse Com certeza eu já teria dado Dado target ali GG Ó Tenta bater o Eu tô com o O O Details Instalar Ó o cara vai puxar o boss direto Ou vai puxar o bicho ali Acho que vale a pena puxar o bicho hein mano Não dá merda né meu Pra não dar merda Ó a partir do momento que você deu o target Uma dica boa também é por exemplo Você chegar já causando um dano em área Porque aí a partir do momento que você dá um dano em área Ele começa a dar target sozinho nos bichos Puts aí é vida hein Aí ele começa a dar target sozinho O mouse sempre fica ali onde tá aquele alvinho Tá vendo ó Se eu tiro o alvo ele tá com o mouse Então basicamente é a maneira que eles utilizaram pra poder Ó Vamos Vamos dar o burst Devia ter gastado o burst na hora do Ai droga Qual que é o meu botão Ai Tem hora que dá um pouco de branco Nas habilidades Mas é porque eu configurei ontem também Tá ligado Ó não tamo Tamo só atrás do hunter ali no DPS Cara quem diz que Quem diz que Posso mandar um Cadê Meu Anti magic shell aqui pros caras Posso puxar minha habilidade de cura É só você ter uma noção de como que você quer configurar Tá ligado Em qual barra você vai deixar Ih fudeu Você tem que ver em qual barra você vai deixar seus defensivos Em qual barra você vai deixar os seus ofensivos Tipo o burst né Dependendo da classe é muito fácil de configurar Porque são classes que tem poucos botões São classes Eu acho que no Warrior Fury Isso aqui também ia ser muito louco mano Agora tem classe que tem 1.950.852 Skills pra você apertar Aí demanda um pouco mais de trabalho Pra você poder memorizar e tudo O ideal mesmo é você começar a utilizar isso aqui Ao mesmo tempo que você cria um personagem novo Que aí conforme for aparecendo as skills Você vai colocando elas na barra Vai bindando E let's go E aí mano Vai matar Vai pular Vai matar Vai pular Ó É meio difícil dar target Mas Eu ainda tô aprendendo a rotação desse boneco aqui Eu tô Basicamente eu tô apertando o Kiproka Não sei muito jogar de DK Gelido não É uma experiência nova pra mim Eu joguei Há muito tempo atrás de DK Gelido Então Vamos mano Jump babies Vou dar um bagulho pra vocês andarem na água Puxar Burst mano Burst Burst babies Vamos ver quanto que a gente vai dar de dano aqui É que eu não tenho a Syndra Se eu tivesse que a Syndra agocinha aqui Já ia dar pra Aí ó Nosso AU é da hora velho Como é que eu trago aquele bicho lá pra mim mano E pra dar target naquele Se fosse o mouse era só dar tab É Ai cara Eu esqueci de dar o target Pra eu poder puxar ele Mas é isso mano É costume Tem outra barra também Que é essa barra aqui ó Que a gente pode utilizar Só que ela eu não acostumei muito não Porque você tem que soltar ela Meio que no No tempo correto E Aí eu deixei as montarias ali do lado Pra poder facilitar Vamos lembrar de utilizar O O nosso patch né Explodiu os caras Tem um cara aqui que tá dando muito dano velho Agora que eu vi que o nosso healer é um paladrino Que é um que eu upei bastante também Gostei muito de jogar de healer paladino A dinâmica do healer paladino é bem fera Deixa eu vou explodir Vamos dar uma recuada Lembrando que isso aqui é dungeon Normalzinha né mano Então não tem muito Tem uma habilidade aqui que eu consigo sacrificar Nossa senhora Se eu não tivesse me curado eu tinha morrido demais Me cura É agora o meu DPS foi lá no chão Porque A gente tem que passar essa parte correndo aqui velho Dá uma Syndra Eu acho que eu morro Ai mano Tá target Usa shield Usa tudo defensivo Anti-medic Nossa agora eu joguei hein mano Os bichos estão em mim Eu estou nervoso Vai pra cá Ai Deu bom Tô vivo Uh rapaziadinha Olha eu coloquei em algum lugar aqui A minha habilidade de De ressuscitar os muertos Só que ela não tá funcionando Vou poder trazer de volta o Olha lá eu tô apertando ela aqui Ah eu acho que o cara tá longe Vamos lootear esse bicho aqui Ok Você viu que muda até a interfacezinha do loot ali Fica bem legal Aí você pode jogar confortável mano Eu tava meio desconfortável aqui Mas agora eu estou confortável Ah o healer morreu também O cara voltou E esse maluco aqui Ele tá esperando o healer Ah agora Eu não sei porque que tá desabilitada A minha skill de trazer os mortos Trazer os mortos Tá vendo não É muito funcional mano Você começa a memorizar Onde que tá as skills O que que é o seu defensivo O que que é o seu Tem hora que eu esqueço De usar as habilidades né Mas Pra poder fazer dungeon Pra poder upar Pra poder fazer Eu não sei se pra poder fazer Farm de profissão Seria uma boa Porque no farm de profissão A gente precisa ter Uma certa agilidade né velho Pra fazer os pulls e tal E eu acho que Esse negócio de você dar o target Ser um pouco mais complicado Talvez não seja o ideal Porque né No teclado Você vai dando tab ali Utilizando a habilidade de agro Puxando todo mundo E já era Agora aqui não Aqui a gente tem que mirar na pessoa Clicar E puxar Então a gente demora Alguns nanosegundos a mais Aí pra poder fazer Esse tipo de serviço Só que Acaso de casos Eu velho Eu acho que eu vou jogar assim Por um bom tempo agora Viu mano Como eu tô focado só No DK Provavelmente eu vou pegar Level 60 com esse DK Aqui utilizando o controle Vou também Fazer os bagulhos do pacto Utilizando o controle E aí depois Quando começar a fazer mítica Com esse boneco aqui Aí Talvez a gente troque Outra vez a gente mantenha Tá Seria legal tá fazendo live Manos Pra poder Mostrar Como é que tá o avanço Como é que tá o conteúdo Só que eu preciso arrumar Meu segundo monitor Fora isso Já Já me antecipei aqui Vou fazer o seguinte O cara me enraizou Que audácia Eu perdi o target do bicho E ele me enraizou Aí mano Guerreiro agro Ai guerreiro Cagão Ó tem que dar target Lembrar onde que é Skill de puxar Interrompe É mano Tô fazendo Exercitando meu cérebro Aqui pra poder Tem que pensar em Além de pensar em qual skill Você tem que utilizar Você tem que lembrar o comando Da skill que você tá utilizando Mas pô Eu dou um ponto ruim Nossa é o boss dele Pra que eu vi mano Que deu Vou jogar Nossa senhora Com a mesma habilidade Run for Fora este run Aqui Teria que matar Isso aqui Vou usar agora Ajuda a matar a bomba Rapaziada Boa Interrompi Ó Pelo amor de Deus mano Se o cara joga no controle E consegue dar interrupt Qual que é a sua desculpa De jogar no teclado E não dar interrupt Ai mano Meu DPS tá como O O Cuidado Agora ficou bom Agora agrou Deus e o mundo Killer Ai mano Ai mano Ai mano Eu tô travado Eu estou Nossa agora Deu branco Perdi o target É esse que é o problema Tá ligado Às vezes dá branco Você perde o target Vê se te varia Tem que pisar Pisa 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 Pisar nessas bolinhas Ó Ó o trampo Que ia dar target Num bicho que tá longe Mano Não consigo Velho Não vai O mouse mexe muito Não sei Por que que minha habilidade Ah Não sei velho Por que que minha habilidade Não tá funcionando Será que é Deixa eu ver Ela tá aqui Não sei Não sei Vamos puxar uma mount Prático Rápido Pior que eu falo Pior que eu falo mano Do negócio Fazendo maior propaganda Do produto Aí vocês vão instalar Vão ficar puto comigo Porque Nossa não dá pra ir por aí Mas não Ou dá Dá ainda Acho que é mítica Que nasce uns tentáculos Aqui né É eu acho que na mítica Nasce uns tentáculos Que inviabiliza Esse caminho Bom mano Estamos fazendo Nossa primeira dungeon Utilizando De recursos Não ortodoxos Nossa Falando assim Parece que eu tô usando Hack né O que é isso aqui Olha o damage do pai Se liga AOE Burstei também Nesses bichos aqui Que nem tinha necessidade De burstar Vou dar target aqui Puxei Vamos puxar nosso morto vivo Porque nosso morto vivo Ele tá aqui só de enfeite Eu raramente Lembro de puxar ele Mas ele é muito bom Quando a gente vê na merda Quase morrendo É interessante Ó tem que dar interruption Naquele bicho ali Caralho Interrompi Mesmo Enraizado Meu Deus mano NA Gameplays Puxar um escudinho Cara Mano Lembra muito A dinâmica do Final Fantasy Olha lá É foda que você dá target No amigo Mas deve ter alguma configuração Ó não bati ninguém Nesse grupo Deve ter alguma configuração Que a gente Só o ataque da Cindragosa ali Já deu o dano necessário Pra ficar top DPS 1.8 Por causa de Ili, tô com damage Tem que ver Algum outro botão Pra dar target Cara O que tá impedindo Eu de Me sentir um pouco Mais confortável É que eu não tô Dando target Ó eu tava longe Ele não consegui dar habilidade Eu acho que Pra quem joga de caster Velho Tem que testar mano Mas eu acho que Pra healer Mano não sei Eu prometo pra vocês Que eu vou trazer vídeos Tentando curar Utilizando o controle Porque parece que tem um negócio De segurar A habilidade E ela Quando você segura Ela vai em você mesmo Vai nos amigos Não sei mano Conforme eu for aprendendo A utilizar esse recurso aqui Acompanhe o canal aí Que vocês vão ver Muito De gameplays de controle Velho E aí vocês me falam Se é viável ou não Se eu tô perdendo O desempenho Provavelmente eu tô Mas como eu sou um jogador Ruim Né Eu sou Não Ruim é muito forte Mas como eu sou um jogador Mediano De word Ó que golzinho Acho que pra mim Útil Eu só sei cara Que eu vou Ligar o PC ali na TV Quando eu tiver Final de semana Assim ó Vou ligar o PC na TV Fio Adeus mundo cruel Eu tô jogando com esse controle Aqui do Xbox Mas eu posso mudar A configuração ali Pra puxar L2 R2 Aí fica a configuração Igual do Playstation E aí quando ficar a configuração Igual do Playstation Aqui pode bater Vem Aqui é Aqui é PRIFT Profit Profit Aí tem as habilidades De speed Pá Estão no CD, legal que mostra o CDzinho, mostra tudo, mano. O mago já está castando. Como é que vem do mago, né, mano, do PS? O cara, você está chegando no bicho, o mago já está metendo as isquiladas. Eu estou utilizando uma barra de toolbar aqui para poder ver os bichos, porque ela está pequena. Eu acredito que para jogar no controle, mano, seria melhor... Nossa, eu perdi muito tempo, porque eu poderia ter dado dano aqui agora. Fui no boss, mano. Fiquei na... Eu gostei do loot, o loot fica legal. Quando você sabe que tem um bicho, velho, é tranquilo, mas quando entra amigo na frente para poder dar target, aí fica um pouco mais problemático. É isso. Obra vir, mano. Vai dar os buffs. Acho que aqui não é o ideal de... Tem uma hora certa de... De... De burstar nesse boss, mano. Eu acho que é depois que ele volta a segunda vez e tal. Mas, né, como a gente está ostentando overpowers para poder mostrar o nosso controlinho, a gente está nem azul, velho, por momentos que vai utilizar as habilidades... Fudeu. Fudeu, gás. Habilidade de movimento para que te quero. Aí, ó, perfeitamente possível utilizar a habilidade de movimento para escapar. O nosso guerreiro que tem a habilidade de pulo. Aí, ó, tem que dar target, você tem que esperar o momento que correte. Coiçada, filho. Aqui é o jardinheiro do gelo. Rastelo nele. O DKGL dele não tem muita habilidade de ataque, então é bem de boas colocar na... Colocar as skills, né, mano? Agora, putz, imagina jogar de druida assim, cara. Tem que botar um lugar para eu poder botar as formas dele. Só que muda uma dinâmica de jogo que a gente estava acostumado por anos a jogar no pause, sempre sonhando em ter porte para controle. E aí, quando você instala isso aqui, resolve... Vamos supor, não resolve 100% os problemas, mas uns 70%. 75%... 75% aí, vem fácil, hein, mano? Obrigado, ó. Consegui praticamente jogar esse vídeo inteiro aqui com controle. Fizemos uma DGzinha para poder upar. Vamos pegar uma certa XP aqui. Nice. Pegamos aí o emblema de renome. A interface está clean, está gostosa. Estamos com 52 de... Nossa, 52 de renome já, mano? Que easy. Aí, para sair, velho, a gente vem aqui, ó, localizador. A gente vem aqui em... Mentira, mentira, mentira. Eu tenho que, basicamente, clicar aqui para aparecer o mouse e vir aqui, selecionar e sair. Sair do grupo. Aí ele sai. Aí eu volto. Mano, é costume. Costume que uma hora fica bom. Só que é confortável, cara. Vou falar para vocês. Se você tiver um controle de bobeira, baixa aí o console port. Ele tem no WoW Up. E se você for direto no site também, você consegue baixar. Você consegue dar uma brincada com isso. E lembrando que a gente fez toda essa gameplay aqui com o gráfico no Ultra. Vocês iram travar em algum momento? Geralmente, quando eu estou gravando o WoW, trava. Vamos lá. Sistemas. Olha lá. O gráfico 10, tudo no Ultra. Então, provavelmente, a qualidade do jogo ficou um pouco melhor. E a gente conseguiu jogar sem estresse nenhum, sem lag. Porque é aquela coisa que eu falei para vocês. A gente não fica... Porque quando a gente joga no teclado, mano, a gente fica assim, ó. Meu Deus. Móvel para todos os lados. A gente acha que está jogando FPS, né, mano? Ah, e lembrando que se a gente clicar aqui e apertar as habilidades, também funciona, tá? Funcionava antigamente. Agora... Eu acho que mudou minhas keybinds, velho. Nossa, mudou tudo. Mudou porque eu mudei a ordem das skills ali. Nossa, mudou tudo, né? Cada botão desse aqui, ele é vinculado a um número, tá ligado? Um, dois, três, quatro, não sei o quê. E aí, para você deixar a habilidade... As skills na forma que você quer, você acaba que desvincula do seu teclado. Então, você tem que escolher bem se você vai jogar em tempo de controle. Porque vai desconfigurar a sua... A sua bind, mano. Se você estiver já jogando... Pô, vamos supor, 99% das pessoas que estão com esse jogo instalado já tem a configuração da barra de skills certinho. Então, quando você instalar o console port, ele vai puxar suas habilidades, né? Isso aqui ele puxou direto. Então, é a rotação que eu estava no um, dois, três. E aí, o A, ele puxa automático para a gente poder pular, né? No caso do Placer e o X. E aí, aqui ele puxa as outras skills. Aí, você vai mudando de acordo com o que você achar melhor. Só para vocês terem uma noção. Eu fiz assim. Skills de Burst, aqui na esquerda, né? Tudo aqui que tem aqui na esquerda é skill de Burst. E eu ainda meto uma cindragosta ali para poder dar um pouco mais de dano. Achei que eu ia acertar aquele bicho lá atrás. Errei. E aí, aqui eu vou rotacionando para poder dar um ataque na direita, né? Tem a skill da Foice, tudo certinho. Skills defensivas. Eu seguro o LT. E aí, eu tenho o escudo, né? A carapaça. Tenho aqui o Anti-Magic. Posso utilizar o Anti-Magic. E tenho essa outra que está aqui em cima para... 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 É defesa também. Skills de defesa. Coloca todas as skills de defesa num lugar só. Aqui eu tenho o escudo, né? O Interrupt meu está no... Esse botão aqui, LT, mais o direcional para a direita. E uma skill de cura que está aqui no LB. Quando eu aperto LT, LB, é a skill de cura para manter vivo o que o DK tem. Se eu aperto o outro... O outro analógico... Analógico não, como é que chama? Outro gatilho aqui. Aí, eu tenho skills. Essa aqui de pôr no chão. Tenho essa aqui, uma que dá slow. E tenho essa aqui de poder puxar o bicho, né? Tenho a skill aqui do lado de puxar o meu morto-vivo. E aí, eu já começaria a rotação aqui, batendo no bicho normal. Lembrando que... Skills que você precisa muito ver o cooldown delas. Vocês podem colocar o Adam da Wiki Auras, né? Para você poder acompanhar. Ou você deixa ela na interface principal. Lembrando que... Está vendo aqui, ó? Mostra o cooldown das habilidades, mano. Mostra quando a habilidade que está na barra atrás, ela está procada. Então, se você apertar o botão aqui, ela está procada para eu poder já apertar ela. Então, fiquem de olho. Além das skills que vocês têm aqui, nas skills que estão aparecendo aqui do lado. Para você saber qual que é a hora de utilizar ela de novo. Tá bom, manos? Então, esse foi mais um vídeo de WoW aqui no canal. Muito obrigado você que acompanhou o vídeo até o final. Se puder fortalecer com o like aí. Tamo junto. Espero que vocês tenham uma boa... Como é que fala? Vocês acompanhem aí uma hora o anúncio da nova expansão. Que vocês tenham boas vibrações para dar tudo certo, né? Que vocês gostem do conteúdo que a Blizzard vai oferecer para nós. Eu estou com algumas expectativas também a respeito. Não que eu saiba muito do que está acontecendo na história. Mas, só de saber que talvez tenha uma classe nova aí. Que tenha personagens novos para a gente poder jogar. Já é uma coisa que vai agregar muito, né? Porque o Final Fantasy, praticamente toda a expansão que ele traz. Ele traz uma classe nova. E o WoW está há muito tempo com as mesmas classes. Só raça não. Que não, né? Porque veio várias raças aliadas. Mas, manos. Valeu mesmo demais por terem assistido. Lembrando que hoje à noite eu vou soltar um vídeo de Neverwinter jogando pelo Playstation. Que ficou muito maneiro. Ficou legal pra caramba. E eu consegui mostrar um Berserk em ação. Mostrar as skills. Fazer um pouco de Dungeon Solo lá. Então, eu acho que ficou bem legal. E se vocês puderem assistir também para dar aquela moral vai ser muito bacana, beleza? Lembrando que é de graça o game. Então, vai que vocês gostam, beleza? Beijão. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. E é nóis.